Feliz, meu amor? Eu posso dizer sem medo de estar enganada que hoje foi o dia mais feliz da minha vida. O primeiro dia mais feliz do resto da sua vida. Porque nós teremos muitos outros juntos. Você me faz sentir a mulher mais amada desse mundo. E a mais apaixonada também. Então acho que eu mereço outro beijo. Agora pra me fazer o homem mais feliz do mundo, só falta você me dizer uma coisa. Jura? Eu pensei que eu já tinha dito tudo pra te fazer feliz. O seu pai já me deu sua mão em casamento. Mas em nenhum momento você me deu o seu sim. Eu não vou dizer uma vez. Eu vou dizer dez, cem, um milhão de vezes sim. Eu quero ser sua mulher, virada. Eu quero ser sua mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o pior é que eu dei a mão da minha filha para que ele cozinhar. Eles vão se casar daqui a três meses, Gisela. Eles vão se casar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo planejado por eles, tudo completamente planejado. Nada de namoro longo, um casamento rápido para não dar tempo dela desistir. É claro, quando ela perceber a besteira que fez, já está casada. Amor, não se estressa. Pelo amor de Deus, Leonardo, daqui a pouco você vai ter um infarto. Vai buscar um saca-almonte para o pai. Vem, Alves, me ajuda. Vem, vem. Me larga. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, meu amor. Vamos, vamos nós, vamos nós. Vamos, vamos. Isso. Do quarto. Vem. Mãe, ficou pensativa de repente? Ah, estou pensando no meu pai. E no modo como ele reagiu ao pedido de casamento. Quer dizer, do modo como ele não reagiu, né? Ele ficou impassível. Até eu fiquei mais surpreendida do que ele. É, ultimamente o seu pai tem demonstrado um autocontrole surpreendente. Ah, isso me preocupa muito, viu? Quando ele estourar, quem estiver por perto dele que se cuide. É, eu que o diga, né? Já senti na carne mais uma vez o descontrole do doutor Leonardo. Só espero que ele tenha aceitado a nossa decisão numa boa. E que não tenha uma recaída antes do casamento. Nem antes e nem depois, né? Porque tudo que eu quero é que deixem a gente viver em paz. Para eu ser feliz do seu lado. Agora faz um favor, Duda. Quantos você quiser. Vamos tirar o seu pai da nossa cama. Eu prefiro só dormir com você. Por favor. Duda. Duda.